Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então deixa o seu like se você quer que a série continue, beleza? Porque se você não deixar o like, a série não vai continuar, galerinha Aí vocês nunca mais vão me ver aqui no canal, beleza? Então deixem o like pra série continuar e mandem esse vídeo pra todos os seus amigos, beleza? Então é muito importante você fizer isso, porque se você não fizer, a série não vai continuar Agora fiquem com o vídeo e deixem o Rajenga no like, ihuuu! Olá! O que foi? A Goki, você está me ouvindo? Eu estou ouvindo, por quê? Você não está me vendo ainda, né? Ah, não! Onde é que você está? Eu vou entrar aí Três, dois, um e... Olha! Ah, Goki! Ah, você! O que você está fazendo aqui? Pera! Você não é o... Caroto! Não, eu sou a parte maligna dele E eu sei que ele acabou com você, né? Olha pra você! Você mal consegue ficar em pé! Ah, vou ser igual a ele, eu acho! Não, eu não sou igual a ele, mas eu vim aqui te oferecer uma coisa O que? Você! Eu te tiro daqui pra você trabalhar pra mim Você vai ter que fazer muitas coisas pra mim E quem sabe eu te ensino muita coisa que eu sei É verdade isso? Só que você vai ter que jurar lealdade pra mim Nunca vai poder me trair, senão eu deixo você no seu pior pesadelo para sempre Tá bom, tudo pra vingar daquele moleque Você vai aceitar a minha proposta? Aceito! Tá bom, então Então vamos embora daqui Eu vou te tirar daqui Agora deixa eu ir embora O mundo será meu Ai, meu Deus O meu pai O meu bisavô demorou A minha voz até mudou Como assim? Ela ficou mais grossa? Não sei Ai, meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui? Ai, ai Quem é você? Oi, Caruto Quem é você? Caruto Quem é você? Eu sou eu O seu bisavô O bivô Quem é você? Sasuke Bivô Sasuke Você não é meu bivô Você não é ele Tô sim Você é do mal Eu tô sentindo a presença maligna em você Deus, eu vou ter que mostrar meu chakra pra você? Isso é algo que tá dentro de mim Calma É você mesmo? Sou Só que eu aguento mais agora seus poderes Calma Eu e seu pai tivemos um treinamento muito poderoso Um treinamento? E cadê meu pai? Calma, ele tá descansando ainda Ele desmaiou Meu Deus Você não percebeu nada diferente de mim? Por que que você tá maior? E você tá com a voz? É, como eu posso dizer? Tá começando a desenvolver as coisas em mim, sabe? Desenvolver Você parece já uma criança de quatro anos já Ah, eu tenho quatro Quatro dias, né? É, quatro dias, ué Então Não é quatro anos É, mas eu posso fingir que eu tenho quatro anos já Não tem problema isso Garoto Mas eu tenho que te falar uma coisa O que? Bom, eu capturei uma pessoa que eu acho que vocês vão gostar Quem? Vem aqui ver, vem aqui ver Ah, deixa eu ver, cadê? Vocês vão adorar, você e meu pai vão ficar muito orgulhosos de mim Vem aqui ver, vem aqui ver, vem aqui Aí em cima? É, entra ali dentro Vê quem que tá lá dentro Olha aqui, eu capturei Foi muito fácil de derrotar ele Olha aqui Ah, quem? Ué, ele tá aí dentro, ué O nada? Como assim, nada? Nada Não tem nada aí dentro? Não Volta aqui pra fora Ah, não tem nada aqui dentro Como assim? Não tem nada aí dentro. Eu capturei ele. Olha lá dentro, então. Meu Deus. O que você fez? Não tem nada aqui dentro mesmo. Não tem nada aí dentro, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Ele conseguiu escapar. Que droga, que droga. O que você... Como assim? Quem? Eu tinha capturado o Hagoki. Vem comigo aqui fora, vem. Tá, tudo bem. Deixa eu sair daqui. Pronto. Eu tinha capturado o Hagoki. Ai, não tô entendendo mais nada. Como assim? O Hagoki veio até a vila ontem, porque ele saiu do cenamento. Porque alguém deixou aberto, né, senhor Sasuke? Eu deixei aberto? É, e aí eu capturei ele e deixei aqui dentro. Mas ele escapou, eu não sei como. Tá, per... Ai, meu Deus, minha cabeça. É que faz muito tempo já que eu tô treinando. Entendeu? Faz, tipo, parece um ano, entendeu? Tá, e que que tem? Ai, às vezes eu esqueço das coisas. Calma. Calma aí, calma. Mas agora... Então quer dizer que o Hagoki tava aqui, você... Prendeu e ele escapou? É, eu só não sei como ele escapou. Como que ele ia escapar de um lugar desse? O único jeito de escapar é alguém abrindo pelo lado de fora. Mas quem ab... Não... O quê? Não pode ser a minha borde... Não, 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 não. Tá falando da sua parte, maligna? Sim, será que ele veio até aqui e tirou o Hagoki dali? Mas por que que ele faria isso? Será que ele tá? Deixa eu olhar pro lado, pro outro. O quê? Tô tentando ver aqui se o chakra dele tá por aqui. Por aqui, não sinto nada, só o seu. Ele não deixa rastros. Ah, entendi. Tudo bem, eu vou encontrar esse Hagoki de novo e eu vou acabar com ele. De uma vez por todas. E com a minha parte maligna também. Tá, Sarut. Você chegará a lutar contra ela? Eu lutei só um pouco, entendeu? Não, não eu lutei, foi o Sarut que lutou. E eu vi o poder dele, é gigantesco. Meu Deus do céu, ainda bem que vocês estão vivos. Você tem noção do que vocês enfrentaram? Então. Tá, Caruto. Oi. Temos uma coisa a discutir. Ai, meu Deus, que coisa. É, já que você aparenta ter mais idade agora e tudo mais. Você vai ter que ir para a escola. Escolha? É. Tá bom que eu vou para a escola. O que foi? Você acha que eu vou para a escola? Você vai para a escola. Eu não vou para a escola, não preciso ir para a escola. Aí você vai ter que mentir a idade, tá? Eu não vou para a escola. Vai sim. Você vai me obrigar a ir para a escola? Olha, Saruto. Saruto não, Caruto. Você vai me obrigar mesmo a ir para a escola? Caruto, para. Ai, eu não quero ir para a escola. Você vai para a escola e pronto, entendeu? Vai para a escola e pronto. Vai para a escola, vai para a escola sim, vai para a escola sim. Você não vai me obrigar. Onde você está me levando? Para a escola. Ai, meu Deus do céu. Você acha mesmo que eu vou ir para a escola? Ai, ai. Olha quem está aí, ó. Está vendo que o meu controle de mente está melhor agora? Ai, meu Deus do céu. Essa é a escola? Hum? Você que eu venha para esse lugar? E aí? Você achou? Você que eu venha para esse lugar? É. Para quê? Me dá dois bons motivos para mim entrar nessa escola e estudar. Primeiramente, você pode saber muito, mas você tem o mesmo problema de, como posso falar, se achar acima das pessoas que o Saruto tinha. Então, aqui você vai aprender a não ter esse problema. Segundo, você vai aprender a ter amizade e trabalhar em grupo, e não se achar que você é o dono de tudo e consegue tudo sozinho. Sim, eu não preciso de amizade e eu não preciso trabalhar em grupo. Terceiro, você vai aprender a ajudar os outros também. Eu não preciso ajudar os outros. Ah, então você é um ser que gosta de estar nem aí para os outros e só você importa. É, você serve que eu sou o garoto da profecia. Você vai me bater mesmo? Não me faz ficar bravo, garoto. Eu não vou para a escola, está me ouvindo? Não vou, nem que o meu pai me mande ir para a escola, eu não vou. Mesmo você ter me jogado até lá na casa de novo, eu não estou nem aí. Se você for para cá, já acho que coloquei muita força nisso. Garoto, você quer deixar seu pai triste? Ele vai ficar triste se eu não for para a escola? Ele já está triste. Por que ele está triste? Eu contei que você tem um senso que nem ele de criança. Mas ele ficou triste? Ficou. Tá, se o meu pai vai ficar feliz que eu vou na escola, eu vou para a escola, então... Você vai mesmo? Vou, mas pelo meu pai. Então você não vai me respeitar? Eu respeito, mas eu ligo para o meu pai só. Nossa senhora, garoto. O que foi? Você tem que parar com esse jeito aí. Você acha que é melhor que os outros? Garoto, não faz isso. Eu sei que você é muito forte. Ai, meu Deus do céu. Mas eu também treinei. Cadê você? Eu estou aqui. Tá, então eu vou para essa escola. Ai, meu Deus do céu. Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Esse garoto vai virar totalmente um poder. Vai ser um problema.